A presidenta Dilma embarca daqui a pouco para uma viagem oficial de sete dias à Bélgica, Bulgária e Turquia. Um dos principais compromissos é a participação na 5ª Cúpula Brasil-União Europeia em Bruxelas. O repórter Adilson Macellari já está na Bélgica e por telefone tem os detalhes da agenda. A presidenta Dilma Rousseff chega aqui em Bruxelas, capital da Bélgica, neste domingo. A agenda oficial começa na segunda-feira, quando a presidenta se encontra com o primeiro-ministro Ives Leterme. Depois, se reúne com os presidentes do Conselho Europeu e da Comissão Europeia. Na terça-feira, Dilma participa da 5ª Cúpula Brasil-União Europeia, que dá seguimento à parceria estratégica iniciada em 2007. O Brasil é o quarto principal destino dos investimentos europeus. Só no ano passado foram 9 bilhões de dólares e nos sete primeiros meses de 2011 já foram 23 bilhões de dólares. Em contrapartida, em 2010, o Brasil foi o quarto principal investidor na economia europeia, com 80 bilhões de dólares. Durante a visita, vão ser assinados acordos nas áreas de transporte aéreo, políticas espaciais, ciência, tecnologia e inovação, cultura e turismo. Especificamente com a Bélgica, o Brasil tem comércio bilateral, que foi ampliado entre 2006 e 2010, com crescimento de 26%. Chegou a 5 bilhões de dólares. A Bélgica tem programas de pesquisas no Brasil, nos setores de química fina, farmacêutico e biotecnologia. De Bruxelas, na Bélgica, a Dilson Mastelari, para o NBR Notícias.